Música Olá! Muito bom! Brasil! Hoje é o dia de maldade, é sexta-feira! Sexta-feira, 30 de outubro de 2020, é o fim de semana do Halloween! Vendo como estou fantasiado de... Não, porque nos Estados Unidos o Halloween é... O pessoal se fantasia não só de bruxo e tal, mas se fantasia de qualquer personagem. Mas a maioria de personagens envolvendo bruxa, envolvendo... Criaturas do mal, criaturas demoníacas, como... Não sei se o vampiro se conclui no Halloween, mas... Coloca-se abóbora... Aquela abóbora com cara, né? Aquela abóbora com furinhos... Ilustrando os olhos e a boca... Só que, na verdade, é uma abóbora furada, né? Muito bem, muito bem, muito bem! Vamos às manchas! Defesa Civil vai fazer vistoria no Hospital Federal de bom sucesso nesta sexta-feira. Pastor, candidato a veedor preso por tráfico, se diz vítima de perseguição política. O Banco Central atualiza o regulamento do PIX com mais opções para os usuários. Menos de dois meses depois, Paulo Guedes admite que lançar nota de 200 reais foi má ideia. Bolsonaro pede desculpas por falar preconceituosa após tomar Guaraná na manhã. É o Guaraná Jesus, né? Aquele Guaraná rosado, sabe? O que tem mais é gosto de fute. Sexta-feira no Rio pode ter chuva forte, ventos e raios. Vendedor de ossadas de cadáveres no cemitério de Carlos de Albuquerque é preso em flagrante. Brasileiro está entre as vítimas do atentado à Basílica na França brasileira. Na França, aliás. Foram três mortes. Foram três mortes. A Bosnega... Aumento da e falho do gado natural florecido no estado do Rio é suspenso. Hockers invadem caminhos pessoais e vendem mais de 50 mil vídeos íntimos a sites formos. Na coluna Tec, Mútbol Esporte Companhia. Com contrato até dezembro, Odaí Helma ainda não recebeu propostas de renovação fluminense. Na voz negativa de Alexandre Galo, Botafogo mira Ramon Menezes como novo alvo. Pásco avança por compra de Benítez e acerto pode ser feito nos próximos dias. Empresário de Gatito diz que está procurando um novo clube para o goleiro. Dirigente Botafogo descarta Abel, Doival e Lucha e já tem nome para técnico. Na coluna Gaza, Cleo posa com boy cavado e mostra tatuagem. Eu gosto de estar sempre no meu lado. Após a gravidez, a esposa de Roberto Justo sai dos conselheimentos estéticos. Estava desesperada. Por ordem da justiça, Gustavo Lima deixa mansão em que vivia com a ex-esposa. Esta droga, para não dizer outra coisa, é real, diz Khloe Kardashian sobre Jorana Baez. Kendall Jenner, que é outra irmã, aliás que é a irmã da Khloe Kardashian e da Khloe Kardashian e da Khloe Kardashian, posta fotos de biquíni. A água viva me pegou. Andréa Sadi está grávida. Detalhe, grávida de gêmeos. Do casamento com o André Rizek, do Sport TV. Rodrigo Boccardi fecha com a Rádio CBN e terá programa de rádio. Vai ser de tarde, o programa. O gigante Léo Santana vê o nome de praça. Isso na Bahia. O padre Fábio de Mello defende a união civil, defende a união civil gay. Não é um conquistão religiosa. Aos 56 anos, Lula Miranda, aí é uns caminhonesos, né? Mostra as curvas de biquíni. Não tem parada, na chegada. Não tem barco, mais ou mais jornada. Essa estrada. Eliminada de a fazenda, vitória. Em a fazenda, eliminada de a fazenda, vitória velarim. Ex do cantor Eduardo Costa critica a raiz e chama Steck de interesseira. Ex-atriz da Disney, Bella Thorne, já faturou 2 milhões de dólares em site de conteúdo adulto. Que é aquele site... OnlyFans. Voltando em a fazenda, Marcos Mionioniza a acusação de manipulação da fazenda. Na coluna no Whatsapp, Hashtag verificamos. É falso que médico chinês morreu após ser voluntário de vacina contra o fio de 19. E ainda, Hashtag verificamos. Dilma não disse se vírus veio da China, por que vacina... Dilma não disse essa frase. Se vírus veio da China, por que vacina não funcionar? E Hashtag verificamos. Papa Francisco não disse que a morte de Jesus foi fracasso de Deus. Bom, o papa disse fracasso da curva, mas não disse fracasso de Deus. O papa disse fracasso da curva, mas não diz fracasso de Deus. O papa disse fracasso da curva, mas não disse fracasso de Deus. Na coluna destaque bizarro, Alce Jesus, viraliza nas redes sociais. E a última do JA, uma piadinha para a legal, Sandino. E o jornal André Mourinho começa agora. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo, dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas, não desde para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção! Se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter fôlego quando mais precisa. Reduzimos juros de financiamento e a taxa de parcelamento pela metade. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação. A palavra até passou a ser mais conhecida recentemente. Mas a mentira, os boatos, tudo isso é muito antigo. A diferença é que, atualmente, qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe. Normalmente, quem quer espalhar desinformação costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Receber uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Desconfie e confirme antes de compartilhar. E não passe a desinformação para frente. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim o canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim Simples assim. Ah! Já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora as notícias, por favor. Muito bem, vamos agora as notícias de rotina do JA Defesa Civil vai fazer vistoria no Hospital Federal de Bom Sucesso nesta sexta-feira Corpo de Bombeiros terminou o trabalho de rescaldo do incêndio que atingiu a unidade de saúde A Defesa Civil vai fazer uma vistoria no Hospital Federal de Bom Sucesso na Zona Norte do Rio nesta sexta-feira se é que já não fez o corpo de bombeiros terminou o trabalho de rescaldo do incêndio que atingiu a unidade de saúde na manhã de terça-feira De acordo com a Defesa Civil nesta quinta-feira foi realizada apenas a vistoria de uma determinada área a pedido dos bombeiros gerando a interdição do local Nas demais áreas da unidade fora do alcance do sinistro não cabe análise de risco estrutural pelo órgão As consultas e exames foram suspensos De acordo com a HFB funcionários vão entrar em contato com os pacientes que estavam agendados para remarcar os atendimentos Por causa do incêndio os pacientes que estavam nos prédios 1 e 2 foram transferidos para outras unidades Nesta quinta-feira a Polícia Federal informou que a perícia no hospital só seria realizada após a liberação do local pelo corpo de bombeiros Na quarta-feira, dia 28 o médico clínico Júlio Noronha diretor do corpo clínico do HFB antigo HGB contou que o diretor da unidade se reuniu com a Polícia Federal após os agentes não conseguirem realizar uma perícia no local A Polícia Federal não conseguiu fazer a perícia porque o corpo de bombeiros não liberou a entrada Segundo os militares ainda está quente o local Existe uma fumaça preta que impede a perícia O incêndio O incêndio atingiu o Hospital Federal de Bom Certo na zona norte do Rio na manhã desta terça-feira Por causa das chamas pacientes foram retirados às pressas do prédio 1 Bombeiros de 13 unidades atuaram no local De acordo com o corpo de bombeiros agentes do quartel do Fundão foram acionados às 10 para as 10 da manhã para a ocorrência No local houve movimentação intensa de ambulâncias para fazer transferências de pacientes e de funcionários que carregavam equipamentos e estruturas como sofás O edifício atingido pelo incêndio foi o prédio 1 onde ficam as enfermarias e são realizados exames de imagem O fogo começou no subsolo do pavilhão e atingiu o almoxarifado onde fraldas ficavam guardadas Ainda não há informações sobre a causa do incidente Ao todo, 192 pacientes foram transferidos 37 receberam alta e 4 morreram um deles em decorrência de uma grave doença Pastor candidato a vereador preso por tráfico se diz vítima de perseguição política Segundo polícia eleger Elisamar Miranda Joaquim era a estratégia da maior facção criminosa do Rio Preso apontado como chefe do tráfico de drogas nesta quinta-feira em uma operação conjunta da Delegacia de Homicídios da Capital DHC e do Ministério Público do Rio MPRJ o pastor e candidato a vereador pelo PDT em Belfort Rocha na Baixada Fluminense Elisamar Miranda Joaquim deixou um texto que foi publicado em sua rede social em que diz ser vítima de perseguição política por incomodar adversários o pastor o pastor é irmão de Eliezer Miranda Joaquim o Crian uma das lideranças da facção Comando Vermelho em Belfort Rocha o homem que foi preso no ano passado continuava mandando nas atividades do tráfico no complexo do Roseiral por meio de Elisamar de acordo com as investigações as investigações indicaram que o plano de eleger Elisamar vereador é uma estratégia de Crian e da facção com o objetivo dos criminosos ter maior penetração e influência nas instituições públicas segundo a polícia o pastor usou toda a estrutura da associação criminosa para ganhar votos além de ameaçar e oprimir outros candidatos de fazerem campanha na região o candidato no entanto afirmou o contrário na sua rede social acima de toda a falsa acusação e injúria calúnia de informação existe um Deus vivo que jamais irá me desamparar um pequeno desabafo da minha esposa juntamente com amigos e companheiros de trabalho ressaltam que por trás da figura de um candidato que está incomodando existe um ser humano amigo pai marido e acima de tudo um homem temente a Deus diz a publicação a mulher do homem a pastora Alessandra também postou um vídeo no perfil oficial do marido para defendê-lo estamos juntos há 17 anos pastor Elisamar é um homem íntegro e a justiça de Deus é que vai prevalecer sucessor do irmão sucessor do irmão Elisamar Elisamar Miranda Joaquim o pastor Elisamar o pastor candidato a vereador em Belfor Rocha nas eleições deste ano passou então a exercer o controle do tráfico no local sobre os declinhos do irmão segundo a polícia ele e outros suspeitos presos junto a Ronaldo Lisboa Azevedo o gordinho J. Gomes da Silva Tobinha ou Paraíba e Leone da Silva Souza que também foi preso na ação de quinta-feira táticas de milícia por meio de interceptações telefônicas autorizadas pela justiça foi possível a polícia civil identificar o modo de atuação do grupo que incluía a prática de distorções e ameaças além de desvendar a hierarquia de funcionamento da organização com a identificação das funções exercidas por cada um dos participantes segundo as investigações o grupo além de controlar o tráfico de drogas também passou a desempenhar atividades típicas de milícia como extorsão de comerciantes monopolização da venda de cestas básicas água e gás cobrança de taxas de motoristas de vans para que estes pudessem circular livremente pela localidade e principalmente exploração dos moradores dos conjuntos habitacionais caso eles não pagassem primeiro tinham seus fornecimentos de água cortados e em último caso eram expulsos de suas propriedades vai vendo o poderio dessa quadrilha e dessa máfia né podemos dizer assim que é uma máfia mesmo ainda bem que eu moro em comunidade protegida pela UPP viu um morro protegido pela UPP que é o morro do sereno Banco Central atualiza regulamento do PIX com mais opções para os usuários entre as novidades estão o PIX cobrança e a integração aos usuários recebedores como estabelecimentos comerciais e empresas por meio da API PIX O Banco Central aprovou novas funcionalidades para ampliar os casos de uso do PIX novo sistema de pagamento instantâneo brasileiro Entre as novidades estão o PIX cobrança e a integração aos usuários recebedores como estabelecimentos comerciais e empresas por meio da API PIX No PIX cobrança os lojistas fornecedores prestadores de serviço e demais empreendedores poderão emitir um QR Code ou código QR para realizar pagamentos imediatos em pontos de venda ou comércio eletrônico ou cobranças com vencimento em data futura neste caso é possível configurar outras informações além do valor como juros taxa de juros no caso multa descontos segundo o Banco Central é uma funcionalidade parecida com o que ocorre hoje com o boleto bancário outra novidade é que as instituições financeiras de pagamento que desejarem fornecer os serviços de integração aos usuários recebedores deverão adotar a interface de programação de aplicações API padronizada pelo Banco Central isto significa mais facilidade para os empreendedores escolherem onde manter sua conta e mais eficiência para que as software houses promovam a integração do PIX aos seus sistemas A API A API contempla a funcionalidade de criação e gestão de cobranças verificação de liquidação conciliação e suporte a processos de devolução sem a API padronizada o empresário que queira mudar de conta precisaria reconfigurar seus sistemas de gestão para APIs diferentes esta situação pode deixar o empresário travado em uma instituição devido aos custos para mudar ou melhor aos custos de mudar para outra outras atualizações a nova versão do regulamento também agrega outras regras no caso do uso comercial por pessoa física o envio de pagamentos é gratuito e ilimitado para todas as pessoas físicas empresários individuais e MEIs que são os microempreendedores individuais aos que adotarem o PIX para fins comerciais poderão ser tarifados no recebimento da transação são dois os critérios que configuram a atividade comercial e portanto passíveis de tarifação recebimento da transferência por QR Code dinâmico ou código QR dinâmico recebimento de mais de 30 transações com PIX no mês por conta aliás por conta neste caso a tarifa pode ser praticada a partir da 31ª transação caso a conta do usuário recebido pessoa física empresária individual ou MEI seja utilizada exclusivamente para fins comerciais a instituição poderá definir critério específico para configurar a situação de recebimento com finalidade de compra desde que assim definido no contrato penalidades aos participantes as instituições participantes ou em processo de adesão ao PIX que são sujeitas a multas e outras penalidades decorrentes de infrações cometidas no arranjo as multas variam de 50 mil a 1 milhão de reais podendo aumentar ou diminuir conforme a capacidade econômica do infrator e o percentual de sua participação no total das relações do arranjo em situações mais graves o Banco Central pode impor as penalidades de suspensão ou exclusão do participante menos de dois meses depois Guedes admite que lançar nota de 200 reais foi má ideia Lobo Guará terá uma carreira curta disse o ministro da economia reconhecendo que o seu lançamento foi na contramão do que outros países têm feito menos de dois meses após o Banco Central lançar oficialmente a nova cédula de 200 reais o ministro da economia Paulo Guedes admitiu nesta quinta-feira que a criação de uma nota de mais alto valor ocorreu na contramão do que outros países têm feito e projetou que a nova cédula terá pouca duração no Brasil criamos notas de 200 reais com o Lobo Guará porque tínhamos um problema de logística para pagarmos auxílio emergencial com o PIX Sistema de Paramentos Instantâneos do Banco Central o futuro é menos dinheiro na mão e notas mais simples no futuro vai acabar o Lobo Guará a nota de 200 de 100 já já o Lobo Guará vai se aposentar até uma carreira curta afirmou em audiência pública na Comissão Ministra do Congresso Nacional para o acompanhamento de medidas contra a Covil de 19 sendo impressa neste ano 450 milhões de unidades da nota de 200 reais o que representará um montante de 90 bilhões de reais aos cofres públicos de acordo com o Banco Central o custo de produção da nova nota é de 325 reais por mil cédulas para a comparação a cédula de 100 reais custa 280 reais a cada mil notas produzidas em sua coluna no jornal Estado de São Paulo o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco criticou o lançamento da nova cédula ele cita uma conta de 2015 feita por Kent Rogoff nos Estados Unidos que mostra que há em circulação uma quantidade gigante de papel moeda correspondente a algo como 4.200 dólares por pessoa incluindo crianças e 78% desse valor seria mantido em células de 100 dólares mas essas células de 100 dólares estariam concentradas no mundo da informalidade ou do crime ao transportar a conta de Rogoff para o Brasil Franco afirma que se tem algo em torno de 1.098 reais e 70 centavos per capita incluindo crianças em cédulas sendo que cerca de metade de 100 em notas de 100 reais cerca de 90% em células de 50 e 100 reais ou seja muito parecido com o resultado americano as células de maior valor não estão acessíveis a maior parte da população isso reflete até na música aquela música há quanto tempo eu não vejo uma nota de 100 eu também há quanto tempo eu não vejo uma nota de 100 Paulinho Gogo gravou essa música se eu não me engano o filho do Martinho da Vila se eu não me engano ele também gravou essa música eu não me lembro se é filho mesmo do Martinho da Vila mas eu sei que um cara gravou essa música na Europa segundo o Franco uma pesquisa do BCE Banco Central Europeu com usuários mostra ou mostrava que 56% da amostra nunca tinha visto a célula de 500 euros apelidada significativamente de Bin Laden e que deixou ser fabricada em 2019 mas não foi recolhida ou desmonetizada Bolsonaro pede desculpas por fala preconceituosa após tomar Guaraná no Maranhão agora virei boiola igual a esse é isso? disse Bolsonaro após beber o refrigerante Guaraná Jesus de cor rosa aliás tem um vídeo no Youtube da Carol Brasolim em que ela come tudo rosa 24 horas só comendo rosa vai lá ver o vídeo é muito bom após repercussão negativa o presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas pela declaração preconceituosa que profeiu nesta quinta-feira de 29 após tomar um Guaraná em visita ao Maranhão agora virei boiola igual o Maranhão é isso? disse Bolsonaro após beber o refrigerante Guaraná Jesus de cor rosa quem toma esse Guaraná via Maranhense completou tirando forças críticas do governador do Maranhão Flávio Dino do PCdoB em transmissão ao vivo nas redes sociais na noite de quinta-feira o presidente tentou amenizar a fala de punho homofóbico fui tratado de forma muito carinhosa no Maranhão foi uma brincadeira mas a maldade está aí quem se ofendeu eu peço desculpas declarou ao seu lado na transmissão a ministra da agricultura Teresa Cristina tentou ajudar o manatário a cor é bonita presidente disse eu também acho que a cor é bonita sim tá a cor a cor a cor rosa inclusive eu gosto de vestir cor rosa gosto da cueca rosa gosto de blusa rosa é muito bonita é muito bonita essa cor é zero preconceito vai vendo sexta-feira no rio pode ter chuva forte ventos e raios frente fria deixa o tempo instável ao longo do dia cidade entrou em estágio de atenção na noite desta quinta-feira o rio entrou em estágio de mobilização às 11h10 da noite desta quinta-feira em decorrência da chuva de intensidade moderada a forte em munos pontos da cidade o município já estava em estágio de mobilização também devido aos riscos de contaminação da covid-19 desde o dia 2 de outubro a aproximação e passagem de uma frente fria manterá um tempo instável na cidade nesta sexta-feira de acordo com o alerta rio o céu virá a variar entre nublado e encoberto e a previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte a qualquer momento do dia podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte as temperaturas apresentarão declínio acentuado em relação a quinta-feira com mínima de 17 e máxima de 26 graus vendedor de ossadas de cadáveres do cemitério de Ricardo de Albuquerque é preso em flagrante crânio e ossos eram vendidos para práticas de rituais religiosos policiais civis da 31ª Delegacia Policial em Ricardo de Albuquerque prenderam em flagrante na noite da última segunda-feira Luiz Silas dos Santos Brandão com um crânio e dois ossos retirados de covas do cemitério Ricardo de Albuquerque na zona norte do Rio Luiz Silas estava indo ao encontro de um possível comprador para vender e entregar as ossadas um crânio era vendido por 300 reais e outros ossos pela quantia de 100 reais segundo o preso as ossadas eram ou eram ou não seriam utilizadas em rituais religiosos Luiz Silas disse aos policiais que não era funcionário mas fazia a limpeza do lado de fora do cemitério e recebia pequenas quantias de pessoas que faziam rituais religiosos no local há cerca de 3 anos um homem que segundo Luiz não é funcionário mas presta serviço ao cemitério perguntou se ele queria lhe ajudar na venda de ossadas humanas retiradas de covas que tinham proprietários e ele aceitou o delegado Fábio de Souza titular perdão da 31ª delegacia policial disse ao jornal O Dia que estão investigando se há a participação de funcionais do cemitério de Ricardo de Albuquerque na comercialização de ossadas de cadáveres Luiz Silas foi condenado em flagrante pela prática de vilipêndio de cadáveres segundo o Código Penal Brasileira está entre as vítimas do atentado da Basílica na França confirmação foi feita pelo Consulado Geral do país ou do Brasil em Paris mulher morava no país há 30 anos e deixou três filhos uma brasileira de 44 anos foi uma das vítimas do atentado à Basílica de Notre-Dame de Assunção nesta quinta-feira dia 29 em Nice na França Simone Barreto Silva era natural de Salvador na Bahia morava no país há 30 anos e deixa três filhos a informação foi confirmada pelo Consulado Geral do Brasil em Paris segundo uma prima de Simone ela foi ferida com uma faca e morreu num restaurante quase em frente à catedral onde tinha a tentar se refugiar um dos proprietários desse restaurante chamado Lunik disse que a vítima chegou ao local completamente ensanguentada e em estado de choque sistema municipal de habitação vence licitação pública para novos leitos de UTI não covilde valor total da licitação foi de 6.995.160 com reais de 2.159 por leito em utilização Petrópolis a prefeitura informa que empresa mensal da licitação relativa a mais nove leitos de unidade de terapia intensiva UTI não covilde em Petrópolis foi a sociedade médico hospitalar não secretaria municipal de habitação como eu falei agora e sim sociedade médico hospitalar SMH a previsão é de que as vagas já estejam disponíveis ao atendimento e internação dos pacientes na próxima semana a licitação teve início às duas horas da tarde desta quinta-feira através de sala virtual o valor total foi de 6.995.160 com reais de 2.159 por leito em utilização os novos leitos irão fortalecer a saúde em relação ao tratamento e internação de pacientes acometidos por enfermidades não relacionadas a covil de 19 há dois dias o município não possui nenhum paciente aguardando vagas por internação recentemente outras 10 vagas foram disponibilizadas pela prefeitura no hospital Alcísio Carneiro HAC aumento o tarifário do gás natural fornecido no estado do Rio é suspenso decisão de agência reguladora reflete nas tarifas do gás fornecidas pelas concessionárias segue e segue Rio empresa Naturg o reajuste tarifário que poderá incidir sobre a tarifa do gás natural no estado do Rio a partir do dia 1º de novembro foi suspenso a empresa ou melhor a medida preserva as tarifas do gás natural canalizado fornecido pelas concessionárias segue e segue Rio empresa Naturg a decisão foi tomada pelo conselho diretor Codir da empresa reguladora de energia e saneamento básico do estado do Rio a Genersa durante sessão regulatória virtual na tarde desta quinta-feira no julgamento do processo o Codir reconhece o direito da SEG e segue Rio de reajustar as tarifas de gás natural devido ao aumento trimestral do custo do insumo fornecido pela Petrobras mas suspendeu a homologação tarifária enquanto perdurarem as restrições decorrentes do plano de contingência do governo do estado para conter a disseminação do novo choronavaias ou covil de 19 além da lei estadual nº 8.769 de 2020 que proíbe a interrupção de serviços por falta de pagamento dos usuários enquanto defesa panda EMI a Genersa tomou como base para suspensão do reajuste o processo de lei estadual nº 2.349 de 2020 que acaba de ser aprovado pela ALERJ Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que impede o aumento de tarifa dos serviços públicos concedidos durante o estado de calamidade Para o conselheiro relator do processo o momento não é propício para aumentos e o período é de amparar a população O aumento de tarifas ainda que em valores inferiores a março de 2020 só atraia ainda mais prejuízos dificuldades à população visivamente e por suficiente em comparação às empresas concessionárias de serviços públicos A Agenersa não pode ficar ali a isso notadamente porque se encontram em curso diversas medidas protetivas editadas pelo poder público as quais não pode esta reguladora simplesmente ignorar disso o relator em seu voto Hackers invadem câmeras pessoais e vendem mais de 50 mil vídeos íntimos a sais pornôs A maioria dos vídeos mostra pessoas relaxadas em casa com roupas íntimas mas também as cenas de casais e até de crianças Hackers invadiram câmeras de segurança pessoais e venderam mais de 50 mil vídeos íntimos passados por nós A maior parte das vítimas é da Tailândia mas também houve invasões de câmeras em outros países como Tailândia Coreia do Sul e Canadá as informações do portal Asia One A maioria dos vídeos mostra pessoas relaxadas em casa com roupas íntimas mas também as cenas de casais e até de crianças Na segunda semana de outubro investigações descobriram que um grupo dedicado a hackear câmeras que possui um canal de comunicação com mais de mil membros todo mundo na plataforma Discord estava por trás do crime e descobriu uma falha provavelmente relacionada ao uso de senhas fracas O especialista Clement Lee afirmou que muitas câmeras de segurança são vulneráveis a esse tipo de ataque porque são instaladas remotamente Hackear câmeras é possível se elas estiverem acessíveis a partir de um serviço de nuvem central ou expostas à internet explicou Ele aconselha os usuários a sempre adotarem sem esforço nunca presuma que sua câmera é segura disse A melhor maneira de evitar ser vítima de hackers é evitar o compartilhamento de dados pessoais online com o contrato até dezembro Odair ainda não recebeu proposta de inovação no Fluminense Tricolor faz bom o campeonato brasileiro até aqui e está no G4 da competição nacional Apesar das eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana o Fluminense vive boa fase no campeonato brasileiro e já figura no G4 da competição Comandante da equipe o técnico da Erelma a verdadeira maionese o técnico da Erelma ter contrato apenas até o final do ano e de acordo com o portal UOL ainda não foi procurado pela diretoria por uma renovação por conta da Panda Emi a nova temporada 2020 só se encerra em fevereiro do próximo ano e se não renovar o contrato de UOL o Fluminense ficar sem técnico a partir de janeiro sob o comando do treinador o clube não perde as 7 partidas na temporada Após negativa de Alexandre Galo Botafogo Miram Ramon Menezes como novo alvo técnico deixou o comando do Vasco no começo de outubro em busca de um novo treinador o Botafogo tem mais um nome na mira Ramon Menezes o ex-técnico do Vasco se tornou próximo alvo do Gloioso após as tentativas com Alexandre Galo não terem sido bem sucedidas com problemas financeiros o clube caioca descartou investir em um treinador badalado Ramon Menezes de 48 anos teve passagem pelo Botafogo como jogador de futebol ele defendeu a equipe caioca na temporada de 2005 no ano seguinte retornou ao Vasco clube no qual teve a sua passagem mais marcante o treinador comandou Vasco até o começo de outubro após o início promissor no comando da equipe caioca Ramon Menezes não resistiu após uma sequência negativa no brasileiro e também a eliminação na Copa do Brasil pelo próprio Botafogo dirigente do Botafogo descarta Abel do Ival e Lucha e já tem nome para técnico tudo ilustosa afirma que vai levar pancada por escolha Botafogo anunciou nesta semana que Bruno Lazzarone deixou o cargo de treinador do clube e que está no mercado atrás de um nome para assumir a vaga segundo informações Info Botafogo tudo ilustosa agente de futebol já tem o nome para o cargo mas afirma que vai levar pancada ao seguir sua convicção os nomes de Abel Braga do Ival do Ival e Luchemburgo foram descartados pelo dirigente ele afirmou que chegou a sondar um técnico estrangeiro mas sem sucesso acabei de bater um papo com o Tullio ilustosa Luxemburgo Abel do Ival descartados o Tullio sondou um treinador estrangeiro mas os valores são fora da realidade Tullio já tem o nome diz que vai tomar muita pancada por isso mas vai seguir sua convicção e este juro foi o que disse a conta Info Botafogo arroba Info Botafogo FR FR que quer dizer futebol e regadas o Alvinegro vive um péssimo momento no campeonato brasileiro e vem de uma derrota na partida de ida da Copa do Brasil para o Cuiabá da segunda divisão da série B do campeonato brasileiro a chegada de um novo treinador pode significar um novo caminho para o clube caioca aliás o Cuiabá é líder da série B do brasileiro Vasco avança por compra de Benítez e acerto pode ser feito nos próximos dias dia todo o Independiente afirmou que os argentinos estão contentes com a nova oferta a permanência de Martim Benítez no Vasco da Gama ainda não está definida mas de acordo com o portal Esporte News Mundo está caminhando para o final feliz para o Cruz Maltino o clube enviou uma proposta ao Independiente para comprar 60% dos gestos do jogador e a oferta teria agradado aos dirigentes do clube argentino segundo o site o Vasco vai pagar os 4 milhões de dólares cerca de 22,3 milhões de reais em uma entrada de entre 2,5 e 3 milhões de dólares e parcelar o restante ao longo de 2021 o Independiente se mostrou interessado na oferta mas ainda deve fazer uma contra-proposta para acertar os últimos detalhes Jorge Damiani dirigente do Independiente comentou se o pagamento se realiza assim as cifras estão corretas 4 milhões de líquidos é o que o Independiente pretende e depois haverá alguns detalhes e pormenores e pormenores é a mesma coisa detalhe e pormenor que serão conversados mas se o pagamento for realizado como pretendemos o Independiente está contente revelou o diretor esportivo do clube argentino ao Esporte News Mundo muito bem empresário de Gapito diz que está procurando um novo clube para o goleiro Paraguaio é um dos destaques da equipe e tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2021 a situação do Botafogo não está nada fácil após as declarações de Felipe Neto ex-patrocinador do clube e Carlos Augusto Montenegro membro do comitê executivo o Alvinegro pode perder um de seus principais jogadores na última quarta-feira a empresária de Gapito Fernandes afirmou que está procurando um novo clube para o jogador eu estou trabalhando com Gapito estamos vendo opções para ele ser transferido disse Augusto Paraja a Rádio Paraguaia Monumental 1080 AM aos 32 anos Gapito é um dos pilares do atual elenco do Botafogo e tem contrato com a equipe até o fim do ano que vem ao todo soma 146 partidas pelo Alvinegro e conquistou o campeão do Carioca de 2018 muito bem muito bem agora vamos a outra notícia aqui mais uma notícia de esporte lembrando que este é o seu jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim e e vamos lá que é sucesso confira as minhas páginas no meu canto esquerdo aqui as páginas do do YouTube do Facebook do Tic Tac e do Twitter certo lembrando que o jornal André Mourinho é diário e você pode receber as informações diariamente você pode ativar o sininho para receber as notificações do meu jornal ou então dos meus vídeos aleatórios muito bem muito bem vamos agora a notícia do Flamengo em jogo decisivo pelo alto da tabela Flamengo vai em busca de vitória contra o São Paulo o Bruneiro pode ter em torno de jogadores importantes após após empatar com o Internacional de Porto Alegre o Flamengo tem mais um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo o Bruneiro recebe São Paulo às 4 horas da tarde no Maracanã a partida é válida pela última rodada do primeiro turno da competição apesar do São Paulo ocupar a quinta colocação o Tricolor tem 3 jogos a menos no Brasileiro por conta disso a partida entre o Flamengo e a equipe do Mumbi também pode se tratar de um jogo de 6 pontos a equipe de Fernando Diniz tem 27 pontos podendo chegar aos 36 em caso de vitórias nessas partidas no momento o Internacional e o Flamengo lideram o Brasileiro com 35 pontos o Flamengo pode ter alguns retornos para o confronto deste domingo Rodrigo Caio De Arrascaeta e Diego que vem desfalcando o clube carioca nos últimos jogos estão recuperados e podem ficar à disposição do treinador espanhol Domènech Torrent o São Paulo que vem de uma classificação nos pênaltis pela Copa do Brasil e uma derrota no confronto de ida pela Sul-Americana coloca o seu foco no Brasileirão para tentar se aproximar da liderança no torneio ficha técnica Flamengo em São Paulo estádio Maracanã no Rio árbitro Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte assistentes Jean Márcio dos Santos e Vinícius Nero de Lima também no Rio Grande do Norte e o árbitro de vídeo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro do Rio Grande do Norte a escalação Flamengo Hugo Souza Maurício Isla Natan Rodrigo Caio Felipe Luiz Gerson Everton Ribeiro Idéa Rascaeta Bruno Henrique Vitinho Pedro Técnico Domène Nectore Nectore Na verdade as prováveis escalações Rio São Paulo Tiago Volpe Igor Vinícius Igor Vinícius no caso Tiago Volpe Igor Vinícius Diego Costa Bruno Alves e Reinaldo Luan Gabriel Sara Tietê e Daniel Alves Luciano e Brenner Técnico Fernando Diniz Tietê Cleo posa com o boy cavado e mostra a tatuagem Eu gosto de estar sempre depilada A atriz arrancou suspiros nas redes sociais inclusive na parte do Rego está escrito Live and Let Die Viva e Deixe Morrer Live and Let Die que é aquela música dos Beatles ou do Paul McCartney enfim né aquela Cleo Pires postou no Instagram Na noite desta quinta-feira uma foto em que aparece usando um body cavado e mostrando uma de suas muitas tatuagens eu gosto de estar sempre depilada e vocês perguntou a atriz na legenda da foto os fãs fizeram vários elogios e até o pai coruja Fabio Junior apareceu para comentar a imagem perfeita do pai escreveu o cantor até engasguei com a água quebring como uma pessoa que sorte tem essa malha cor de azeite de se segurar todinha disse um fã mais inspirado olha criativa hein vai vendo após gravidez esposa de Roberto Justus faz procedimentos estéticos estava desesperada Ana Paula Siebert compartilhou os resultados com os fãs nas redes sociais Ana Paula Siebert esposa do aprisionador Roberto Justus exibiu os resultados de procedimentos estéticos no Instagram nesta quarta-feira e se comparou a atriz Angelina Jolie a mãe da pequena Vicky de 5 meses compartilhou vários vídeos enumerando os procedimentos fez por ela a influenciadora digital disse ter feito micropigmentação nos lábios retocou em sobrancelhos e um tratamento com laser no rosto Hello eu sou Ana Paula Jolie brincou a influenciadora ao se comparar com a atriz de Hollywood Angelina Jolie tem uma pessoa aqui sumida por motivos de boca inchada vocês não estão entendendo como acordei hoje não tive coragem de aparecer agora estou aparecendo aqui ainda bem bocuda não achem que minha boca vai assim porque não vai disse ela ainda contou que ficou mais de um ano sem fazer nada no rosto por se preocupar com a saúde com a saúde da filha de apenas 5 meses estava sem fazer absolutamente nada desde antes da minha gestação não estava fazendo tratamento de pele não fiz botox preenchimento minha amiga o que fiz ontem quer dizer no caso quinta-feira fiz nada gente fui uma grávida natureba foi uma opção minha não queria fazer nada que pudesse atrapalhar minha gestação ou depois a minha amamentação esta semana resolvi fazer tudo de uma vez que estava desesperada confesso porque eu adoro fazer essas coisas concluí-lo por ordem da justiça Gustavo Lima e você ah não perdão Gustavo Lima deixa a mansão em que vivia com a ex-esposa o cantor não vive mais na mansão de Afaville com Andressa Suíta e filhos Gustavo Lima embaixador não vive mais na mansão de Afaville com Andressa Suíta e os filhos após a separação ele começou a negociar a compra de um apartamento luxuoso avaliado em 4 milhões de reais que possui mais de 400 metros quadrados em Goiânia no entanto segundo fonte do jornalista Lucas Pazin do Yahoo essa mudança não ocorreu por vontade própria mas sim por determinação da justiça de acordo com a publicação do jornal Gustavo foi intimado a deixar a residência a mudança para o novo endereço se deve a uma intimação judicial que ordenou a saída do cantor da missão onde a ex-mulher Andressa Suíta e os dois filhos do ex-casal devem viver a assessoria de Gustavo Lima não negou a existência a liminar que corre na justiça mas disse que o cantor saiu de casa assim que anunciou a separação aqui ressaltamos que a residência oficial da família sempre foi a casa de Alphaville onde vive o casal ou melhor onde inclusive o casal estava morando quando ocorreu o término da relação segundo a publicação o cantor chegou a procurar Andressa na semana passada e tentou uma reconciliação mas a modelo não aceitou e segue irredutível com a ação de divórcio que está em andamento esta droga para não dizer outra coisa é real diz Kloé Kardashian sobre o Choron Avias a irmã Kardashian revelou aos fãs ter contraído a covil de 19 e relatou os principais sintomas Kloé Kardashian revelou em Taser do reality Keeping Up with the Kardashians publicado pelo canal E que é o E com acento de exclamação minto com exclamação quer dizer com ponto de exclamação ter enfrentado a batalha contra a covil de 19 segundo Kloé ela teve sintomas como ânsia de vômito tremedeira dois de cabeça fortes e uma tosse que queimava seu peito acabei de descobrir que meu teste deu positivo para o Choron Avias eu estou trancado no meu quarto vai ficar tudo bem mas me senti muito mal por alguns dias essa droga de doença é real disse a empresária ainda é possível ver também a reação de Kim Kardashian e Kris Jenner ao saberem da notícia eu liguei para todos os médicos que eu conhecia e alguns que eu não conhecia qualquer um que me atendesse disse a matriarca na gravação eu fiquei realmente assustada por ela e conseguia perceber que ela estava muito nervosa apesar de que iria disfarçar revelou Kim no vídeo Kendall Jenner posta foto de biquíni água viva me pegou modelo está em uma praia paradisíaca Kendall Jenner postou no Instagram nesta terça-feira algumas fotos em que aparece de biquíni no mar cristalino de uma praia paradisíaca mas a irmã de Kim Kardashian acabou passando por um perrengue chique na legenda da foto ela contou que foi queimada por uma água viva água viva me pegou escreveu Kendall que recebeu vários elogios a água parece maravilhosa comentou uma seguidora depois dessa vou comer salada brincou uma fã ela é tão linda disse outra pessoa aliás o biquíni da Kendall Jenner biquíni fio dental e lá pois muito bem ator mirim de amor de mãe pede 20 mil reais em processo contra a Globo criança não teria recebido valor de 60 reais por um dia de gravação um ator mirim da novela amor de mãe está processando a rede Globo por falta do pagamento de seu cachê de 60 reais segundo a coluna do Léo Dias do Metrópolis a participação do menino em amor de mãe foi gravada em 21 de janeiro e o pagamento seria feito daqui a 30 dias no entanto foi comunicado que houve um atraso e duas novas datas foram informadas 10 de abril e 23 de maio que também não foram cumpridas o ator tem apenas 10 anos e está sendo representado pela mãe no processo também é relatado que os figurantes não receberam alimentação durante o dia de gravação a responsável pelo pagamento não é a Rede Globo e sim uma agência de casting Natália Promoções e Eventos de acordo com isto é a mãe do ator pede 20 mil reais no processo 10 mil por perdas e danos e 10 mil reais por danos morais a Rede Globo ainda não foi comunicada judicialmente e não se pronunciou sobre o caso na coluna da Fábio Oliveira Andréa Sadi está grávida a jornalista e o apresentador do EsporteV Andréa Rizek vão ser pais de gêmeos Andréa Sadi está grávida e de gêmeos a jornalista e o apresentador do EsporteV Andréa Rizek estão bobos com a notícia a repórter de política comunicou a novidade para a colega de redação nesta quinta-feira dia 29 e quem resolveu espalhar a novidade para todo o Brasil foi Maria Beltrão no estúdio I Andréa está com 4 meses de gravidez Andréa Sadi é a mamãe do ano e quem anuncia claro que é ela Maria Beltrão food reportage parabéns Sadi hashtag estúdio I estúdio com acento e o link da matéria Tim Globo News Tim que é T-E-A-M Globo News N-E-W-S cuja conta é arroba Tim underline Globo News muito bem underline que é aquele tracinho de baixo aquele tracinho de sublinhar Rodrigo Boccardi fecha com a CBN e terá programa de rádio jornalista será âncora do programa Ponto Final que abordará os assuntos mais quentes do dia depois de deixar os fãs em polvorosa quando postou uma foto dizendo que teria novidades Rodrigo Boccardi diz qual será seu novo desafio o apresentador do programa Bom Dia São Paulo assinou o contrato com a rádio CBN e será âncora do programa Ponto Final que será apresentado diariamente das 5 da tarde às 8 da noite a estreia está prevista para o dia 9 de novembro e focará nos assuntos mais quentes do dia depois de assimilar a maravilhosa surpresa do convite para ocupar o lugar tão importante estou ansioso para estar junto das pessoas que acompanham a CBN em todo o país quero ser a voz delas em torno da boa informação com muita descontração diz Rodrigo Boccardi André Surac detona a igreja nunca me senti assim nem no tempo da prostituição modelo conta que foi tratada como um objeto descartável André Surac soltou o verbo no Instagram e contou os motivos que a levaram a se afastar da igreja a modelo revelou que se sentiu um objeto descartável que nunca foi tratada de tal maneira nem nos tempos da prostituição Gente eu não escondo nada de ninguém nos últimos meses passei por uma decepção tão grande que não consegui nem estudar por ter que trancar a faculdade de jornalismo pois não tenho cabeça para pensar sobre isso dediquei meus últimos seis anos da minha vida para Jesus como todos sabem mas acabei me sentindo como um objeto descartável nunca me senti assim nem no tempo da prostituição disse André se garantiu que continua tendo fé mas o convívio com pessoas da igreja quase a fizeram via ateia fui excluída de grupos fazendo-me sentir como se eu tivesse demônios por deixar de fazer parte da instituição revelou peguei ranço a modelo também relembrou sua internação quando teve complicações por conta da aplicação de drogel mas graças a Deus no hospital em 2014 estive de frente com a morte e passei por uma experiência pessoal com Deus e sei que Jesus é vivo a questão é amo a igreja mas não consigo mais ir na igreja peguei ranço pois falam que uma vez afastados ficamos sete vezes piores do que quando chegamos então não quero ficar ouvindo isso isso está me fazendo mal não quero e não vou voltar a ser quem eu era lamentou borderline andressa contou que sofre dos transtornos de borderline e agora que não está mais indo à igreja está tomando remédios novamente enquanto estava na igreja estava tudo sob controle mas agora que eu não estou mais indo na igreja voltei a tomar uns remédios para me acalmar e controlar minhas crises de ansiedade que voltaram nesta segunda-feira é preciso controlar minha impulsividade e principalmente a minha raiva doações agora que não faz mais parte da igreja andressa pediu de volta as doações que fez durante os anos na unidade que mais frequentava infelizmente não tive retorno ainda não queria entrar na justiça mas não estou bem estava vulnerável na época e não pensei no futuro do meu filho Arthur de 14 anos e muito menos no meu estava em uma fase muito frágil e ainda estou então vou voltar aos meus tratamentos é gente para você ver o que o sistema religioso faz com as pessoas vai vendo principalmente a igreja do Macedão e similares no sistema religioso aliás André um recado para você assista as pregações no Youtube do Ministério Reconciliar com Cristo é só ir na conta do Pedro Kelly no Youtube assistir as reuniões a conta do Youtube do Pedro Kelly é Pedro Kelly RCC 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 que é reconciliar-se com Cristo e investigue com a Bíblia e seja verdadeiramente uma nova criatura e largue de vez o velho velho homem velho homem que eu digo a natureza humana é claro que não é fácil lutar contra a carne mas enfim uma outra uma outra sugestão é o são as pregações do apóstolo Marcos Gomes cuja conta no Youtube é Ministério Graça e Apostolado que é de Santo André lá em São Paulo Ministério Graça e Apostolado do apóstolo Marcos Gomes certo é isso aí fica a dica viu Andressa aí você vai encontrar a palavra da Graça de Deus a verdadeira palavra investigando lógico com a Bíblia Sagrada certo é isso na coluna de Fábio Oliveira o gigante Léo Santana vê a nome de praça cantor consegue a área de lazer para o bairro onde nasceu e foi criado em Salvador Léo Santana viu o nome de praça nascido e criado no bairro da Boa Vista do Lobato em Salvador o cantor fez questão de comparecer a inauguração da nova área de lazer da comunidade um pedido seu à prefeitura que alegria poder proporcionar um espaço tão especial para os moradores do Lobato o bairro onde eu nasci cresci e fiz amigos de verdade vivi aqui até meus 19 anos e continuo frequentando sempre que posso faço questão de batalhar por essa comunidade que também é minha disse sobre a praça do gigante padre fábio de melo defende a união civil gay não é uma questão religiosa o religioso revela que foi execrado pela ala conservadora da igreja católica há 7 anos o padre fábio de melo participou de uma live com o empresário Marcos Montenegro nesta quinta-feira de 29 e ele falou sobre a defesa do papa francisco pela união de casais homoafetivos ou homossexuais em 2013 em 2013 eu dei uma entrevista e fui execrado pela ala mais conservadora da igreja católica a união entre duas pessoas do mesmo sexo não é uma questão religiosa é uma questão civil é um direito sempre conceder uma injustiça e não cabe a mim julgar não cabe a mim impor regras religiosas ao outro a questão é do estado ele voltou a falar também sobre os momentos difíceis que atravessou nos últimos anos o religioso contou que há 3 anos e meio teve uma crise muito grave e até pensou em se matar eu não desejo a ninguém passar o que passei pensei em me matar várias vezes eu tive dois momentos que pensei em tirar minha vida nesta época e quando tinha 18 anos fazendo o viciado em Jaguará do Sul Santa Catarina durante um ano e meio eu tive pensamentos obsessivos para morrer contou contou o padre Fábio de Melo revelou que ainda ficou curado pela medicina quem me curou primeiro foi a medicação os medicamentos foram necessários e quando a medicação me curou eu fui mudando as minhas posições a minha rotina fui buscar a querer ficar em mim completou não vai e vem não tem parada na jornada aos 56 anos Sula Miranda mostra as curvas de biquíni cantor afirmou que nunca fez cirurgias estéticas Sula Miranda de 56 anos irmã da cantora Gretchen postou no Instagram nesta quinta-feira uma foto em que mostra seu corpão de biquíni a cantora contou que tem a ajuda de uma equipe multidisciplinar de profissionais entre médicos esteticistas e educadores físicos para manter a boa forma sem precisar de cirurgias aliás a Sula Miranda é mais linda do que a Gretchen viu é muito mais bonito do que a Gretchen a cantora Sula Miranda Lembrando que este é o seu jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim e esta é a coluna Gazap eliminada de A Fazenda Vitória Vilarim posso continuar? eliminada de A Fazenda Vitória Vilarim critica Raíssa e chama Stephanie de interesseira ex-namorada de Eduardo Costa foi a sétima participante a deixar o reality show Vitória Vilarim foi eliminada de A Fazenda na noite desta quinta-feira em entrevista a cabine de Descompressão a ex-namorada de Eduardo Costa negou que seja a planta eu acho que eu estava presente no jogo mas não estava incomodada com ninguém não tinha motivo para me posicionar no começo sei que o público quer isso mas eu estava viva no jogo a única coisa que não fiz no início foi não ter uma intriga com alguém ou comprar briga disse Vi que também fez algumas críticas a Raíssa Barbosa e negou que só tenha se posicionado sobre ela quando foi conveniente teve alguns momentos que eu devia ter me posicionado pela Raíssa mas não falei por ser amiga mas eu sou assim estou feliz e foi como tinha que ser no momento de me posicionar me posicionei afirmou Lidlisboa Victoria contou que a única pessoa que a irritou foi Lidlisboa que tirando ela não teve problemas com mais ninguém gente a única pessoa que me incomodou desde o começo foi ela se tivesse alguma coisa que me incomodasse em outra eu votaria ela é chata reclama demais e colocava a casa para baixo até melhor depois é sério que eu não tinha nada com ninguém grande Esther interesseira Victoria também classificou a Stephanie como interesseira a Stephanie já me imaginava que me decepcionaria com ela porque me decepcionei lá dentro sem saber o que tinha feito tínhamos um grupo desde o início e me afastei por causa da Raissa acho que ela é conveniente interesseira e não é amiga não sinto verdade não sinto verdade nela ela consegue ser fria para estar do lado de quem é inconveniente e deixar que não interessa mais é um jeito frio e maldoso dela disparou muito bem ainda em a fazenda Mion ioniza a acusação de manipulação na fazenda internauta fez especulações sobre o papel encontrado por Biel no reality ah não essa notícia essa notícia é uma notícia passada mas vamos continuar Marcos Mion apresentador da fazenda da Record usou seu Twitter neste sábado que é sábado passado para ionizar uma acusação de manipulação no reality show um seguidor escreveu Biel encontrou o papel que o K.L Rodrigo Carelli o diretor deixou com instruções de como ele deve agir durante o programa manipulação escarada até a câmera mudou quando ele encontrou o papel Mion então compartilhou a mensagem este tweet animou meu dia só te imaginar o K.L se escondendo entre os arbustos pé ante pé dando um rolamento atrás do poço até deixar as instruções no local combinado com o Biel eu rio sozinho queria muito ver essa cena este tweet foi o que disse Marcos Mion no Twitter cuja conta é arroba Marcos Mion M-I-O-N é muito bem ex-atriz da Disney Bella Thorne já faturou 2 milhões de dólares em sites de conteúdo adulto Bella Thorne mal criou uma conta no site OnlyFans e já fatura milhões de dólares Bella Thorne mal criou sua conta no OnlyFans e já faturou 2 milhões de dólares o equivalente a cerca de 11 milhões de reais ela revelou ela revelou o valor ao jornal Los Angeles Times e ao jornal PageSex um representante da atriz diz que metade dessa quantia corresponde às assinaturas nas primeiras 24 horas o OnlyFans o OnlyFans permite a postagem de conteúdo adulto que violaria os termos de uso de outras redes sociais o acesso a ele é feito através de uma assinatura de 20 dólares o equivalente a 110 reais mensais segundo PageSex o servidor do site chegou a ficar fora do ar por alguns minutos logo depois do lançamento da página da ex-estrela da Disney que ficou famosa por protagonizar a série No Ritmo no Instagram Bella afirmou que quer documentar toda a sua experiência com a plataforma com o diretor Sean Baker estou animada para falar sobre a política por trás do julgamento sobre o corpo feminino e sobre o sexo com o maravilhoso diretor Sean Baker que eu tenho orgulho de chamar de amigo comemorar o artista de 22 anos ao falar da parceria Hashtag verificamos é falso que médico chineso morreu após ser voluntário de vacina contra a Covid-19 circulou pelas redes sociais que o médico chinês Hu Weifeng teria morrido após ter testado a vacina chinesa da Covid-19 por meio do projeto de verificação de notícias usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado confia seguir o trabalho de verificação da luta morre médico chinês testado com vacina chinesa da Covid-19 texto de imagem compartilhada no Facebook que até a 1h da tarde do dia 29 de outubro de 2020 tinha sido compartilhado por mais de 600 pessoas no Facebook a informação analisada pela lupa é falsa o médico chinês Hu Weifeng não foi voluntário da CoronaVac vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac médico no hospital central de Wuhan na China Hu foi diagnosticado com Covid-19 em janeiro e morreu em junho por ter sido infectado no início da panda emia Hu não era qualificado para ser um voluntário da CoronaVac segundo os parâmetros definidos pelos pesquisadores as pesquisas com seres humanos começaram na China em abril apenas com voluntários saudáveis na época Hu estava internado em junho quando o Instituto Butantan e o governo de São Paulo começaram a parceria para testar a vacina chinesa os voluntários que receberam a vacina eram profissionais da saúde que não tinham sido infectados pelo vírus esse grupo está mais exposto ao novo chorão a várias podendo testar melhor a eficácia da vacina em setembro o Instituto Butantan criou a testagem da CoronaVac no Brasil e definiu que não seria realizada mais uma triagem para a verificação de infecção prévia o post compartilhado no Facebook afirma ainda que a vacina chinesa teria sido responsável por deixar a pele do médico escura e com bolhas como mostrado na imagem de fato Hu Weifeng ficou com a pele mais escura após ser infectado mas esse fenômeno não está relacionado à vacina chinesa em abril os jornais brasileiros noticiaram que o rosto do médico ficou escuro pode ter acontecido como resultado de um tratamento contra a doença vale mencionar ainda que Hu Weifeng não foi o único médico que ficou com a pele escura e Fan passou pelo mesmo quadro que se recuperou após passar 39 dias com o respirador essa informação também foi verificada pelo Aos Fatos que é outro site de verificação de notícias hashtag verificamos Dilma não disse a seguinte frase se vírus veio da China por que vacina não funcionaria circulando as redes sociais um post que atribui à ex-presidenta Dilma Rousseff do PT a seguinte frase se o vírus veio da China e funciona por que a vacina não funcionaria por meio do projeto de verificação de notícias usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado confia a seguir o trabalho de verificação da lupa se o vírus da Covid-19 veio da China e funciona por que a vacina não funcionaria diz a ex-presidenta da república Dilma Rousseff legenda de imagem publicada em post do Facebook que até as 5 horas da tarde do dia 29 de outubro de 2020 tinha mais de 1,9 mil compartilhamentos a informação analisada pela lupa é falsa o Partido dos Trabalhadores PT por meio de uma nota publicada em seu site disse que a declaração atribuída à ex-presidenta da república Dilma Rousseff é falsa e que o post é uma invenção feita por grupos bolsonaristas não há publicações na imprensa de que a petista tenha dito algo desse tipo nas redes sociais da petista Twitter Facebook e Instagram tampouco há menções similares à fala além disso não há registros da existência do portal Desemprego Brasil Notícias na internet Sobre vacinas da Covid-19 há pelo menos três publicações no Twitter oficial da ex-presidenta Em 21 de abril Dilma republicou em sua conta na rede social um texto de seu site defendendo que a vacina contra a Covid-19 fosse gratuita Em outros dois tweets agora em 21 de outubro Dilma criticou o presidente Jair Bolsonaro que atualmente está sem partido por afirmar que não compraria a Coronavac vacina produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac que está sendo testada no Brasil pelo Instituto Butantan mesmo se o imunizante foi aprovado pela Anvisa Por ignorância e fanatismo ideológico Bolsonaro ameaça a vida da população brasileira e interditando o uso de uma vacina será responsável pelas mortes que vierem a ocorrer pela falta de prevenção Terá de ser julgado por isso diz a ex-presidenta da república Atribuições falsas à ex-presidenta Dilma Rousseff são constantemente publicadas nas redes sociais Em setembro por exemplo a luta desmentiu o boato de que Dilma sugeriu o judício de alunos e professores na volta às aulas durante a pandaemia da Covid-19 Checagem similar foi feita pelo site Comprova que é outro site de verificação de notícias Hashtag verificamos Papa Francisco não disse que a morte de Jesus foi fracasso de Deus Circula pelas redes sociais que o Papa Francisco teria dito que a morte de Jesus foi fracasso de Deus por meio do projeto de verificação de notícias usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado confio a seguir o trabalho de verificação da agência Lupa Papa Francisco diz que a morte de Jesus na cruz foi o fracasso de Deus texto e imagem publicado no Facebook que até às 20 para as 3 da tarde do dia 29 de outubro de 2020 tinha sido compartilhado 381 vezes a informação analisada pela Lupa é falsa a afirmação atribuída ao Papa Francisco é na verdade uma interpretação equivocada de um discurso feito pelo pontífice em setembro de 2015 durante passagem pela cidade de Nova York nos Estados Unidos na humilhia proferida na Catedral de São Patrício o Papa fez reflexões sobre o sacrifício e as formas de se medir o sucesso ele usou o termo fracasso da cruz como metáfora para o que seria um fracasso material mas não espiritual já que Jesus Cristo ressuscitou três dias depois de crucificado na mensagem original disponível na íntegra no site oficial do Vaticano o Papa diz o verdadeiro valor do nosso apostolado é medido pelo valor que o mesmo tem aos olhos de Deus a cruz nos mostra uma verdadeira ou melhor uma maneira diferente de medir o sucesso a nós cabe nos semear e Deus vê os frutos do nosso trabalho e se às vezes os nossos esforços e o nosso trabalho parecem engorar-se e não dar fruto estamos trilhando a mesma via de Jesus Cristo a sua vida humanamente falando acabou com o fracasso com o fracasso da cruz já em 2015 as versões distorcidas da fala do Papa circularam pela internet e foram desmentidas inclusive por sites católicos como o catequista e o i-católica esse conteúdo também foi verificado pelo Boaz.org Alci Jesus viraliza nas redes sociais um fenômeno registrado em Rio no Alasca nos Estados Unidos por Christie Panipchuk vem deixando muita gente de boca aberta nas imagens feitas de um barco um Alci cruza o caminho da embarcação como se estivesse correndo sobre a água o animal foi apelidado nas redes sociais onde ele se tornou viral de Alci Jesus em referência a cena bíblica em que Jesus é visto caminhando sobre a água muitos duvidaram da autenticidade do vídeo mas Christie garante que ele é real no momento das filmagens americanos estava num barco equipado com motor a jato subindo o rio de acordo com Christie o motivo pelo qual o animal foi capaz de cruzar a água com tanta facilidade foi porque ele tinha apenas cerca de 12 centímetros de profundidade os ocupantes do barco estavam usando um motor a jato em vez de um barco com hélice porque como a água é muito rasa a hélice poderia atingir o fundo do rio e a última do jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim a surdez do velho gaúcho sabem que no sul do brasil no interior especialmente existe muito negro velho o negro velho significa aquele cara da roça grosso que fuma cigarro de palha e cospe no chão mata a mosca no tapa certeiro essas coisas certa vez um cara foi visitar o compadre que morava na roça Carlota era o apelido da comadre chegando lá notou-se que não havia ninguém em casa aí o cara foi direto a roça de mandioca pois se lembrou que naquele horário o compadre estava por lá chegando lá ele avistou o compadre de bunda pra cima colhendo umas mandiocas mas tem um pequeno problema o compadre era meio surdo mas ele nunca admitiu que era surdo o cara chegou perguntando perguntando para o compadre ô compadre como vai? e a comadre Carlota e a comadre Carlota como está? o compadre respondeu pois olha está meio ruim mas dá pra comer e com essa eu vou embora muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Mourinho edição de sexta-feira sextou viu sexta-feira 30 de outubro de 2020 fica por aqui um super vídeo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de amanhã sábado 31 de outubro de 2020 dia do Halloween se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas a cobertura angelical com vocês assim é Abba Pai nós não somos os criadores do universo com certeza somos físicos grande e criados fui abençoados e abençoados abençoados e abençoados amém amém